Tudo bem, homens? Te ligo mais tarde. Tchau. Sou Danny Treasure. Amo animais e vou contar a história do meu bicho de estimação. Estava no meu Chevrolet Stamor, ano 42. Não. Eu estava no meu Chevrolet Belair, ano 56. Não. Peraí, eu estava na minha Land Rover 2007, é isso. Com pneus aro 24, pintura especial, cor cereja. Eu estava passando pela rua Osborne com dois assistentes. Max Martínez e Mário Castilho. Se olhar num dicionário, ah, gangster latino, vai aparecer as caras do Max e do Mário. Mário pesava uns 104 quilos. Ele parecia um touro muito forte. Levantava uns 190 quilos. Ninguém queria arrumar confusão com ele. Tinha uma cara assim. Ele sempre teve essa cara, mas... Ele é muito, muito gentil e carinhoso, mas... Ele é do tipo que olha pra você e diz, eu vou te matar. Eu vou te matar e matar todo mundo que você conhece. Max deve ter um metro e oitenta só de tatuagens. É um tanque. E ele sempre tá com cara de quem está prestes a dar uma bronca. Conheci o Mário na prisão estadual de San Quentin. Eu estava gravando um filme chamado Marcados pelo Sangue. Mário disse que era morador de lá. Não disse que era prisioneiro. Nós ficamos muito amigos. Quando o Mário saiu da prisão, eu o contratei como assistente. E o Max, eu o contratei porque ele era empreiteiro. Todos acham que eles são meus seguranças, mas eles são meus camaradas. Estamos passando pela rua Osborne. Ela é movimentada. E como é sábado, está mais frenética ainda. Percebemos que vários carros estavam buzinando e andando em volta de um cachorro preto. Ele parecia pesar 450 quilos só de pelo. Ele estava parado no meio da estrada. Nós tínhamos duas opções. Deixar o cachorro pra lá ou bloquear o trânsito. Então eu virei a Land Rover assim, para bloquear o trânsito. Todos ficaram irritados e começaram a buzinar e gritar. Bi, 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 bi! Aí, Max e Mário saíram. Todos ficaram quietos e subiram os vidros. Acharam que os dois eram assaltantes. Quando vemos um cachorro desconhecido e normal, temos receio de pegá-lo. Mas eu olhei praquele bichinho e vi logo que ele era inofensivo. Peguei ele e levei até a calçada. O cachorro me olhou com aqueles olhos grandões dele. E logo depois voltou pro meio da rua. Mas ele choramingava a cada passo que dava. Max disse... Ele está tentando se suicidar! Mário gritou... Sai daí! Você tem a vida toda pela frente! Peguei ele e coloquei no banco de trás do meu carro. Eu coloquei um cachorrinho pulguento num assento de dois mil dólares. Entramos no carro, agradecemos a todos, fizemos o retorno e o levamos até o pet shop. Acho que o dono dele era um mendigo que morreu ou foi preso, porque ele nunca tinha sido tosado. Chegamos ao pet shop, eu entrei com o cachorro e as pulgas estavam subindo em mim. Coloquei ele no balcão e perguntei... O que podemos fazer por esse cachorro? E o tosador falou... Podemos sacrificar ele? E eu respondi... Que tal eu sacrificar você? Aí a atitude dele mudou. Tosaram ele, tiraram carrapatos e pulgas. Ele não conseguia andar, porque as unhas dele tinham encravado nas solas das patas. O tosador desencravou todas as unhas dele. Não sabíamos quem era o dono dele, então tivemos que procurá-lo. Levamos ele pra casa, rodamos o bairro, batemos em algumas portas. Mas as pessoas não abriam a porta para o Max. Não abriam. Mário às vezes mostrava uma foto e perguntava... Esse cachorro é seu? Não tivemos sucesso. Ficamos com ele. Escolhemos um nome pra ele. Shagwag Duda Day. Mas percebemos que cachorro de gangster não tem esses nomes. Aí tivemos que mudar. Mudamos para Shagwag. Os outros cachorros se deram bem com ele. Esses são os meus cachorros. E esse aqui é o Cheeto. Esse é o Big Cash. E esse é o Shagwag. Shagwag era o cachorro mais inteligente do mundo. Ele sabia soletrar. Se ele ouvisse B-I-S-C-O-I-T-O, corria para a caixa de biscoito. Shagwag era o cachorro mais durão do mundo. Ele enfrentaria um gorila. Porque sabia que o Cash o protegeria. Eram apaixonados por Shagwag. Tivemos esse cachorro por oito anos até ele morrer. As cinzas dele estão no meu quarto. Temos um pequeno santuário pra ele de Cash e Chito. Meu Deus, eu acho que vou chorar. Chito e Cash se apaixonaram por ele. Eles eram como uma família. Assim como Max, Mario e eu. Eu ajudei Mario quando ele saiu da prisão. E às vezes ajudo Max com os filhos dele. A solidariedade é o sentido da vida. Nós somos responsáveis pelos cachorros. Porque eles eram selvagens. E nós os domesticamos. Levamos eles pra casa. Os transformamos em púdulos e filhotinhos. E por isso, a responsabilidade de cuidar deles é nossa. Eles cuidam de nós e nos amam. Na verdade, nós não estamos cumprindo nossa parte do combinado. Mas eles estão. Shagwag do da tem. Beijo, take 3, imagem rodando. Cachorras de gangster não tem esse nome. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.